A nova arma de Cavaco Silva chama-se Acordo de Concertação Social. Se os parceiros aceitarem negociar, poderá haver aumento de salários, caso contrário, nada feito. Quanto a impostos, tudo indica que vão ser aumentados, aliás, reduzidos. No cenário habitual, em tempo de desacordos, é exacartada do Primeiro-Ministro. O Governo propõe-se baixar os impostos sob o rendimento das pessoas em 1994. Assim, o Governo reduzirá o IRS, aumentando em 8% os escalões a que se aplicam as respectivas taxas. Tudo para aumentar o rendimento líquido dos trabalhadores e preservar a competitividade das empresas e o emprego, garante Cavaco Silva. Diz que é um risco que está disposto a correr, a bem do Acordo de Concertação Social. E é ainda este acordo que o Primeiro-Ministro evoca quando fala de salários. Se houver aumentos, como diz, se poderão ser os 4%? Com o Acordo de Concertação Social, podem ser ligeiramente superiores aos dos nossos parceiros comunitários, na medida em que a competição da produção portuguesa se faz com os nossos parceiros comunitários. Não é possível Portugal, por exemplo, aumentar 10% ou 5% se os nossos parceiros aumentarem apenas zero. A consequência seria o encerramento das empresas portuguesas e o fim dos postos de trabalho. Se nesses países o aumento for de 2%, se em Portugal se verificar o acordo, os aumentos cá podem chegar ou não aos 4%, que é o valor mínimo apontado para o próximo ano para a inflação? As confederações sindicais têm neste momento dados precisos na sua posse. E eu não queria neste momento acrescentar mais nada nessa matéria para além daquilo que já afirmei. Palavras vagas, demasiadas condições, é o que acham os parceiros sociais. Do que ouviram não gostaram, a começar pelos sindicatos. Todos os indicadores definidos até agora pelos órgãos da UGT apontam que nessa base um acordo não é possível. Só seria possível um acordo que fosse para além disso. O Primeiro-Ministro tentou mandar poeira para os olhos portugueses, dizendo que os salários dos estabeleiros portugueses têm que aumentar, tanto como os salários dos estabeleiros europeus. Do lado dos patrões, motivos diferentes, mas igual descontentamento. Há muitas dúvidas e mesmo que o preço da energia não mude, não se convencem. O Primeiro-Ministro não acrescentou nada da cidadania com o dia de manhã, ficamos com as mesmas dúvidas que tínhamos. E por fim os partidos, naturalmente, a aprovação sem reticências veio só do PSD. É possível salvaguardar o emprego, recuperar as empresas, preservar a competitividade das empresas, o que é fundamental para a pujança da nossa economia. O Sr. Primeiro-Ministro falou muito e disse pouco. O Sr. Primeiro-Ministro esqueceu-se de dizer que a questão do aumento dos escalões só beneficiará ou tenderá a beneficiar apenas quem estiver nos limites máximos dos escalões? O Governo passou para uma posição que é claramente uma posição de negociação. Oferece alguma coisa para obter a vantagem económica e social da concertação. Hoje foi da Azul a conhecer o Prémio Nobel da Economia. Pela 18ª vez foi atribuído a investigadores norte-americanos. E a Academia de Estocolmo anunciou o Nobel da Economia vai este ano para Robert Fogel e Douglas North. São dois professores universitários pela 18ª vez norte-americanos. O Prémio 130 mil contos distingue ambos os investigadores por serem pioneiros na renovação da pesquisa da história económica. Agitação social em França ou uma greve geral dos transportes paralisou o país e fez a vida negra aos parisianças. Nos arredores da capital francesa houve filas de trânsito gigantescas. O metro e os comboios pararam. Nos aeroportos não houve voos para ninguém. São os sindicatos a mobilizar em força os protestos contra o Governo de Baladour. Política de salários, emprego e privatizações são as áreas mais contestadas. Americanos, pessoas não gratas no Haiti. Já foi suspensa a missão dos Estados Unidos naquele país no âmbito da ONU. Uma medida tomada por Washington depois de hoje um navio com 200 capacetes azuis norte-americanos ter sido impedido de atracar na capital Port-au-Prince. Diplomatas e jornalistas foram agredidos por populares que ameaçavam bem alto fazer do Haiti uma nova Somália. O navio da ONU já recebeu ordens para deixar águas territoriais haitianas. A missão das Nações Unidas destinava-se a apoiar a restauração da democracia no Haiti com o regresso do antigo presidente Jean-Bertin Aristide. O Conselho de Segurança da ONU já ameaçou impor novas sanções económicas ao país e segue atentamente o evoluir da situação. Desde sábado e até 27 de novembro, a Vila de Óbidos tem outra animação. Por cinco espaços diferentes reparte-se a 4ª Bienal de Artes Plásticas de Óbidos. Helena Balsa está num desses espaços, o solar do Largo de Santa Maria. Boa noite, Helena. Boa noite, Rosário. Esta 4ª Bienal de Óbidos, pela primeira vez na sua história, está subordinada a um tema. E o tema este ano é o cerco. Cerco que tem muito a ver com a história da povoação, mas que tem também a ver com a história da arte, com as propostas que se põem aos artistas hoje em dia. Temos connosco um dos três organizadores da Bienal, Delphine Sardo, conjuntamente com Margarida Veiga e com Fernando Calhau. Eu gostava de saber se os 14 artistas que participam nesta Bienal, 7 nacionais e 7 estrangeiros, aceitaram bem este repto de abordarem o cerco. Penso que sim, aceitaram muito bem. Aliás, o tema procurou-se que fosse um tema atual e que, ao mesmo tempo, fizesse uma ligação entre o sítio local Óbidos e a universalidade da arte e dos problemas do homem contemporâneo. Penso que todos os artistas entenderam dessa maneira o repto e fizeram jogar o tema com as suas linguagens pessoais, com as suas opções estéticas e plásticas e, principalmente, souberam adaptar muito bem o tema aos locais específicos da Vila de Óbidos. Vamos, exatamente, aproveitar para concretizar uma dessas opções. Nós estamos numa das salas do Solar do Largo de Santa Maria e estão a ver a escultura de Rui Sanches. Rui Sanches optou por esta sala que foi decorada pelo último proprietário do Solar, Eduardo Malta. E Eduardo Malta decorou as paredes da sala com um mural. Por sua vez, Rui Sanches aproveitou para incluir na sua instalação a cortina, que estão a ver ao fundo, e também esta escultura com formas orgânicas e geométricas, à qual ele integra placas de vidro, o que é, em certa medida, um aspecto novo. E, para reforçar esta ideia de cerco, que, ao fim e ao cabo, foi o répto que lhe foi lançado, ele agregou espelhos, espelhos esses que nos dão uma sensação de vigilância, uma vez que aumentam não só as culturas expostas, como também multiplicam a imagem do observador. Mas, evidentemente, que nós temos outras propostas e são essas propostas que vamos mostrar. ...que ergueram Alcobaça, Batalha, Jerónimos. E, evidentemente, também a instalação de Pedro Cabrita Reis. Estamos agora a ver a proposta de Francisco Rocha, cola de contacto diluída e projetada à pistola. O efeito é surpreendente, como estão a ver. Esta é a proposta de Marina Abramovic, rostos de velhos que ela encontrou no asilo de Óbidos e cadeiras, cadeiras que exatamente nos dão a ideia exata da transcendência e do equilíbrio. Por último, temos a proposta de Anish Kapur, uma proposta montada na igreja de Moucharro, uma belíssima igreja do século XII, e em que a dimensão espiritual é realmente surpreendente. Eu penso que um dos aspectos muito positivos desta Bienal consiste em, através dela, nós projetarmos Portugal. Concretamente, sete artistas trabalharam com artífices portugueses e vão, certamente, uma vez que eu sei, por aquilo que me disse, que eles estão extremamente contentes com o resultado da execução dos seus trabalhos, eles vão, portanto, falar e falar positivamente de Portugal. Espero bem que sim. Aliás, os artistas trabalharam com artífices portugueses, produziram as suas peças em Portugal. Neste momento, já fizeram alguns esforços no sentido de virem produzir mais peças cá. Com certeza vão passar a palavra e esperemos que seja uma porta aberta, não só para a divulgação da arte portuguesa, mas também da nossa manufatura e do nosso apoio técnico à produção artística. E para o Óbidos penso que também foi muito positivo, porque, por exemplo, no caso da Marina, ela foi ocupar com a sua instalação um espaço, a Torre de Santiago, que penso que estava, não quero dizer completamente abandonado, mas pelo menos estava um pouco posto de parte. Estava desaferto a qualquer uso, de facto, não só no caso de Marina Abramovitch, mas no caso também da Aniscapur, como no caso de Shirazé Uchiari. São espaços que não estavam com uma utilização definida em Óbidos, e, portanto, as propostas desses artistas fazem-nos também olhar para a vila de Óbidos com outros olhos, vê-lo de outra maneira, encontrar-lhe percursos, encontrar-lhe ligações, e nomeadamente relações com a história de Óbidos, que por vezes não seriam óbvios para o visitante normal. Rosário, daqui é tudo. Obrigada, Helena. Quarta Bienal de Artes Plásticas de Óbidos. João Pinhearanda, que importância tem estes acontecimentos para as localidades que as organizam? Bom, eu penso que a importância que tem para as localidades que as organizam se pode classificar em função da importância que têm nacionalmente, ou, esta é a minha tese, internacionalmente. Quer dizer, esta Bienal de Óbidos, que é a quarta edição, é pela primeira vez uma Bienal com uma dimensão internacional. A partir daí, a sua importância extravasa para além da movimentação que há na vila, e torna-se nacional. Mas há uma equiparação, sete artistas plásticos portugueses, sete estrangeiros, não deveria haver mais portugueses, ou a representatividade dos sete portugueses equipara-se aos sete estrangeiros? Eu suponho que o convite, poderia ser uma pergunta feita, por exemplo, ao Delphine Certo, mas o convite aos artistas não foi um convite por representação nacional. Eles são artistas europeus, todos, apesar de haver alguns, como o Xirazé e o Capur, que têm origens extra-europeias, mas são artistas que trabalham e que têm uma cultura europeia, criada e reforçada na Europa. E essa foi a ideia, a ideia base do convite. Portanto, não é uma situação de representação nacional. Ninguém está ali a representar país nenhum. Eles são, é todos, os internacionais, naturalmente, e alguns dos nacionais, já obviamente, são todos artistas que têm uma circulação internacional. tem uma circulação que não é meramente local. Tanto os que vêm de Inglaterra, os escultores ingleses, como outros que lá estão, são artistas que, com aquele catálogo, com este catálogo, pode-se divulgar esta Bienal em qualquer sítio. Portanto, é uma Bienal que, pela primeira vez, isto é, por acaso, extraordinário, estamos em 1993, pela primeira vez, há um projeto, é feito uma coisa assim em Portugal, profissionalmente perfeita, metodologicamente correta, e com uma capacidade de poder ser divulgada num circuito sem ser um circuito oficioso, ou diplomático, ou oficioso, não é? No fundo, é isso. E só temos sete artistas portugueses com capacidade de estar metidos num empreendimento e numa organização destas? Não, eu não estou ligado de modo nenhum à organização, mas consegue-se perceber que... De quanto crítico. Pois, mas mais de 14 artistas é muito, não é? Se estão muitas pessoas, não se percebe nada. É o mal da maioria das bienais e é o mal da maioria das exposições coletivas. 14 artistas que fazem uma peça especialmente para aquele local. Não é uma peça que eles trouxeram ou a caso e que tinham lá em casa ou na galeria e que, de repente, é posta ali. É uma peça que é pensada em função de cada uma das salas. Viu-se o exemplo do Rui Sanches. Melhor ou pior conseguida, isso não é interesse, mas é uma peça feita especialmente, produzida especialmente para aquele sítio. Se nós temos mais artistas, ou temos mais e temos menos, não é? Eu acho que a representação está perfeitamente equilibrada entre os artistas estrangeiros e os portugueses em termos de discurso e de diálogo. Não há, digamos, desfazamentos de linguagem. O mundo da arte contemporânea é muito complicado. Tem muitos níveis, muitas vezes é uma grande atrapalhada, não podíamos estar aqui a explicá-lo. Mas há nesta exposição uma unidade base que é ver um tema, que é uma coisa que não é usual nas bienais. Há outra unidade fundamental que é não haver concurso livre, que é dado como uma coisa muito democrática, mas faz sempre uma grande confusão e leva à decadência de todas as bienais. Aliás, a reformulação da Bienal de Veneza ou de São Paulo vai sempre nesse sentido, de tentar criar um núcleo de convidados que dê sentido à exposição. E depois, há uma outra unidade, que é a unidade do discurso que eles criaram. E aqui, Óbidos, conseguiram criar toda essa unidade? Sim, são peças que refletem sobre aquele problema do Cercos. Óbidos está cercada por muralhas, não é? Pronto, isso é uma metáfora que dá para a Europa, que foi um continente que nasceu cercado e a problemática da nossa sociedade atual, que desde o ponto de vista político ou social ou sexual e ao artístico, naturalmente, é talvez também uma sociedade cercada. Agora, os artistas, talvez me estejam ao lugar demais, mas acho que isto é importante. Isto não quer dizer então vamos ver uma exposição de derrotados, de pessoas que acham que estão cercadas e não querem romper o cerco. Não é absolutamente nada disso. São, conforme a sensibilidade do artista, não é? Mas são coisas que às vezes são fechadas sobre elas próprias, mas que garantem possibilidades de abertura. No caso concreto, essa possibilidade de abertura é a possibilidade de Portugal se abrir ao estrangeiro, foi dito ali na peça, não é? Por razões tecnológicas, porque, de facto, eles ficam encantados com as condições técnicas e com o trabalho e com a qualidade dos mármores, etc., que há aqui em Portugal, mas também em termos de discurso internacional, com os críticos que vêm cá, com as críticas que vão sair nas revistas internacionais, e há, talvez, a possibilidade, atualmente, estamos sempre a dizer isto, acho que eu não sei, mas aparece sempre uma pessoa que vai dizer de, finalmente, rompermos o nosso cerco. E rompemos desta vez com a Bienal? Não, a Bienal de Óbidos rompeu. Vamos lá ver se faz uma vanguarda no campo do estrangeiro. Obrigada, João Pinheirante. Quase no fim, o 24 Horas, quero dar-lhes já uma ideia do que vai ser notícia nos jornais que começam a ser distribuídos daqui a pouco. Porcos com fronteiras é o título com que o público diz que Bruxelas proibiu a importação de suínos portugueses, gesto contra o qual Lisboa ameaça retaliar. Neste matutino, lê-se ainda que o Governo troca impostos por salários. Governo troca impostos por acordo social, escreve, por sua vez, o Diário de Notícias. Já o Correio da Manhã subalterniza as declarações de Cavaco em favor da seguinte manchete, há menos crianças da rua. Governo anuncia diminuição do IRS e apela à concertação. É também o grande destaque do dia. O Jornal de Notícias diz que Cavaco promete baixar impostos e concertação social joga-se no interior da UGT. Por seu lado, o Comércio do Porto afirma que Cavaco promete baixar impostos, mas a Assembleia da República tem a última palavra. E assim viramos mais uma página de mais um 24 Horas. Estamos de volta amanhã. A emissão aqui no Canal 1 continua com o Direto de Fátima. É a tradicional procissão das velas do 13 de Outubro. Tenham uma boa noite. Menha brasileña á Roux a Póra do 15 de Outubro 3 de Outubro da Fátima e do 16 de Outubro Música